O auditório Teotoni Vilela, aqui da Assembleia Legislativa, recebeu alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, oferecida pelo governo federal em várias regiões do Brasil. O EJA é um projeto que forma jovens e adultos no Brasil. O objetivo é democratizar o ensino no país, possibilitando que pessoas que não tiveram acesso à escola na idade convencional concluam seus estudos no ensino fundamental e médio. A escola Renata Graziano, no Jardim Guarujá, e a escola Reverendo Jax, no bairro Parque Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, receberam menção honrosa. Foram homenageados aproximadamente 20 estudantes, entre eles o senhor Kleber, de 82 anos de idade. Eu agradeço por ter chegado a essa idade. No meio da turma eu acho muito legal estudar, é bom, eu me completo a mente melhor. Quando estou estudando, para mim é um prazer, é uma alegria. Rafael Canudense falou sobre a produção do documentário Estudar é um Direito. Esse documentário Estudar é um Direito, a convite do professor Severino Honorato. Eu sou professor da escola estadual Renata Graziano, no Jardim Guarujá. Faço parte do coletivo Sarau Povo Político Pedagógico, que vamos até as escolas, fazemos diversas palestras, dialogar sobre a vida intelectual na periferia. Ele me convidou para que eu pudesse fazer um trabalho junto a essa escola, o Reverendo Jax. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, que por algum motivo na vida tiveram que largar o estudo. Eu vi nisso uma oportunidade de produzir um documentário e trazer esse documentário para outras escolas, para tentar incentivar essa juventude. O deputado Carlos Janazzi do PSOL ressaltou a importância de incluir essas pessoas na educação de jovens e adultos. Os alunos estão hoje aqui com seus professores, justamente defendendo o direito à educação. O direito à educação é a garantia do acesso, da permanência e da qualidade de ensino. E esse direito está sendo negado hoje no Brasil, principalmente na área de educação de jovens e adultos, porque a lei garante, a Constituição garante que quem não teve acesso à educação básica na idade própria tem direito de voltar a estudar, não importando a idade.